Fala galerinha do canal, belezinha com vocês, minha tropa? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou ser bem rápido e direto ao ponto. Eu vou passar 5 dicas pra você conseguir melhorar o seu desempenho no Aviator, beleza? Lembrando, aqui a gente sempre preza pra você o jogo responsável, então jogue com responsabilidade, jamais coloque algo que você não possa perder. Galerinha, basicamente vão mais 5 dicas e começando pela dica número 1, top da lista que eu acho muito legal, é basicamente você jogar ali o menor tempo possível o Aviator. Parece meio zoado isso aqui, mas é, quanto menor o tempo que você passar no Aviator, melhor pra você. E você tem que fazer isso o seguinte, rapaziada, você tem que ver qual o momento que o gráfico está mandando bastante vela positiva, você vai tentar aproveitar aquele momento que o gráfico está mandando vela positiva e a partir desse momento você simplesmente vai conseguir coletar, vai conseguir aproveitar e depois que você aproveitar, você vai ter que ralar peito dali, porque muito provavelmente ele vai recuperar e ele vai recolher tudo que ele conseguiu mandar de velas positivas anteriormente, quando você conseguiu aproveitar. Então, nada mais justo do que falar pra você que quanto menor tempo você passar no Aviator, melhor, rapaziada. Essa é a verdade, entendeu? Eu procuro fazer isso de forma ali de 30 a 1 hora, no máximo no Aviator, e aí depois eu paro. Olha o cachorro latindo, ó. Ele não, para de latir. E aí como é que eu vou dar dica pra vocês dessa forma, ó. Vai escutando. Aí não tem como, pô. É rédea atrás de rédea. O cachorro não ajuda. Sequência de negativa nesse exato momento, galera. Então, não vale muito a pena pra gente, a gente fazer a entrada. O que eu recomendo aqui? Basicamente, vim, começar a mandar a vela positiva, e aí sim, a gente vai fazendo a nossa entrada. Ah, Rafael, se você sabia que tava em sequência de azul, pra que você fez sua entrada? Porque aqui eu tava buscando o padrão de cadinha, tá? Então, aqui, ó. Um 0, um 41 e 97, ele poderia mandar uma vela de 2x, e consequentemente uma vela de 4x, e a gente buscaria as duas ali. Beleza? Como isso não aconteceu e ele mandou a negativa, o que eu fiz? Eu mantive a calma. O controle emocional. E é justamente essa a dica número 2. Eu preciso ter o controle emocional diante de perda. Muita gente fica desesperado quando tem uma perda. Por quê? Porque não tem o controle emocional alinhado. Beleza? Por causa de ansiedade, por causa de vários outros fatores. Você tem que entender que o aviento é de ganhos e perdas. Não vai ser possível você só acertar. Você precisa fazer a entrada que seja interessante pra você no ponto de vista ali. Então, você vai fazer a sua entrada. Se bater ou se não vai bater, aí já é outros 500. Beleza? Então, você procura fazer ali, que nem eu falei pra você, de forma responsável. Uma entrada que você acredita que vai bater com análise, com estatística, com tudo certinho. Se bater, beleza. Se não bater, paciência. Você vai aguardar a próxima entrada, e aí tá tudo bem. A próxima entrada, a próxima análise, e assim você vai seguindo. Beleza? Que nem eu falei, ó. Ele tava em uma sequência muito grande de azul. 2,45, 2,95. Agora bateu uma vela de 3x. Então, a gente conseguiu pegar 50 reais de um lado, 50 reais do outro, 100 reais no positivo que a gente conseguiu nessa operação. Como ele tá em uma sequência de velas positivas, eu vou continuar fazendo a minha entrada, novamente, pra buscar um 2x. E nessa daqui, dá pra buscar até uma vela maior, caso ele continue nesse padrão de escadinha. Como eu já passei aqui no canal pra vocês, o padrão de escadinha nada mais é do que o padrão de crescente. Então, se você observar, ele tá no padrão de 1,0, 2,45, 2,95, 5,62. Ou seja, ele tá mandando multiplicadores maiores. Então, seria interessante, sim, a gente tentar buscar um multiplicador maior nesse tipo de entrada. E foi exatamente isso que a gente fez. Porém, ele não respeitou. Ele mandou uma vela de 2,47. Ele não seguiu o padrão de escadinha. Nesse caso, o que aconteceu? A gente tomou red na anterior, na amiguinha do lado ali, mas conseguimos pegar o lucro na vela de 2x que a gente foi buscar. Beleza? Vamos lá, galera. Aqui, basicamente, ele mandou uma vela de 1,37. Então, o que eu recomendo você fazer? Ele tava em sequência de positiva e mandou uma vela de 1,37. Nesse caso, você pode esperar pra ver se ele vai mandar mais uma vela positiva, pra continuar na sequência de positiva e você aproveitar, ou se ele vai continuar em sequência de negativa. Então, eu recomendo que você aguarde. Ele mandou uma vela novamente de 1,44. Então, nesse caso, eu recomendo que você aguarde. Por isso, você precisa ter o controle emocional. Porque isso aqui você vai oscilar a todo momento. Você vai ganhar, você vai perder. E se você não tiver o controle emocional alinhado, você vai perder cada vez mais e mais. Então, essa é a dica número 2. E a dica número 3, que também tá associada ao controle emocional, é você fazer a sua gestão de banca. Você precisa ter o gerenciamento de banca, pra você conseguir fazer suas entradas com tranquilidade, e não ficar ansioso, beleza? Então, por exemplo, eu tô com uma banca aqui de 6 mil e pouco. Basicamente, eu vou fazer uma entrada pra buscar um 2x, e a outra eu vou tentar buscar uma vela maior. Quem sabe até uma vela rosa. Se respeitar o padrão, ele vai chamar, beleza? Então, eu vou botar pra fazer a entrada aqui, sabendo que esse valor que eu tô fazendo de entrada, 50 reais e 25 reais, é um valor totalmente tranquilo pra eu poder fazer. Se eu tomar red, ele não vai modificar tanto o meu capital. Então, tá tranquilo pra eu poder fazer a entrada e arriscar essa vela de 10x ou mais. Beleza? Ó, aqui ele mandou uma vela de 106, ele mandou uma vela negativa, outra vela negativa de 103. Eu vou fazer a minha entrada mais uma vez aqui agora. Só que agora eu vou tentar buscar uma vela de 3x nessa. Vou tentar buscar um 5x nessa. Como ele deu duas roubadas ali absurdas, que não era pra ele mandar essa vela, vamos ver se ele vai respeitar e mandar uma vela de 5x nessa. Quando eu falo pra você a respeito da gestão de banca, é justamente isso. Quando você tem uma banca maior, você consegue gerenciar ela de forma mais saudável pra que, por fim, você consiga pegar a boa. Vou encerrar agora aqui, só pra gente poder aumentar um pouco mais o nosso capital, que a gente veio de red, ó. Não ia bater, 4.99. Porém, se eu encerrasse a outra também, a gente ia conseguir pegar. Tá vendo como você, seguindo gestão de banca, você consegue ali ter um resultado mais produtivo? Justamente porque, se você tiver a gestão de banco, o gerenciamento do seu capital, quando você tiver perda, e quando você tiver saindo no positivo, você vai conseguir cobrir, fazendo de forma correta e sendo consistente. Então, essa é a dica número 3, tá? Você precisa ter gestão de banca diante das suas operações. Rafael, eu não tenho uma banca tão alta. Banca de 50, qual gestão você me recomenda? Eu recomendo que você faça entrada de 4 reais na primeira, 2 reais na segunda, pra banca de 50 reais, pra banca de 100 reais. Eu recomendo que você faça entrada de 7 reais na primeira, 3 reais na segunda. E são entradas totalmente agressivas, beleza? Se você for uma pessoa conservadora, é só você diminuir o valor dessa entrada que eu passei pra vocês. Vamos pra dica número 4 agora aqui, rapaziada. A dica número 4, basicamente, é o seguinte. Você precisa sacar o lucro. Então, se você tá vendo que você tá saindo no positivo, se você tá vendo que você tá saindo no lucro, procura sacar o lucro, beleza? Traz pro mundo real, procura aproveitar da melhor forma, e aí sim, você comprar alguma parada legal, pra você ver que tá fazendo sentido pra você ficar tempos parado no celular, tempos parado no computador analisando, beleza? Você precisa fazer esse procedimento. Galera, eu vou tentar buscar uma vela um pouco maior nessa daqui, viu? Eu vou tentar buscar uma vela um pouco maior nessa daqui. Se ele quiser, eu quero, hein? Ele pode pegar e mandar uma vela maior nessa aqui agora. Não sei não, hein? Vamos ver se vai sair. Eu vou beber minha aguinha, ficar tranquilo. Por que eu vou ficar tranquilo? Porque eu tô seguindo gestão de banca. Então, por mais que eu perca aqui, óbvio que eu não quero perder, não vai me fazer falta, porque eu tô seguindo minha gestão. Vamos lá! Mandou 3x, não mandou a outra vela que a gente queria, mas, de qualquer forma, ele mandou a velinha ali legal, tá? Então, a gente conseguiu pegar a de 50 reais, a gente pegou 3x, tá ótimo, a gente saiu no positivo de qualquer forma. Vamos ver se ele vai continuar nessa sequência, ó. Se ele continuar nessa sequência aqui e mandar uma vela de 2x nessa daqui, acima de 2, vamos lá. Beleza, a gente quer agora uma vela de 5x. Será que ele vem? Vambora, beleza. Bateu o nosso 3x novamente. 5x não, 6x. Eu achei que eu tivesse botado 5x, mas eu botei 6x. Ah, meu Deus. Bateu 6x também. Beleza, galera. Conseguimos pegar. Talvez na outra... Talvez não. Eu vou tentar buscar uma velinha rosa nessa daqui agora, seguindo justamente o padrão que ele tá me mostrando. Vamos lá. Deixa eu desativar aqui. E a outra eu vou tentar buscar uma vela rosa. 22x32 pra buscar um 5x e a outra de 25 pra buscar uma vela maior. Olha, ele tava no padrão de duas roxas e uma rosa. Duas roxas e uma rosa. Era pra ele ter mandado essa vela rosa agora. Aí o que ele fez, minha tropa? Ele não mandou a vela rosa. Ele mandou simplesmente uma vela de 1.0, quebrando totalmente o gráfico, quebrando totalmente o padrão que ele tá mostrando. E isso acontece com muita frequência no avieito. Então, por isso é importante você seguir gestão de banca, ter controle emocional e saber que de vez em quando ele vai dar essa roubadinha, galera. Não tem jeito, ó. Vamos lá. Eu vou encerrar nessa daqui agora, só pra gente coletar o lucro e recuperar ali o que a gente teve de loja no anterior. E eu vou continuar nessa mesma pegada. Vamos lá. 22x pra buscar um 5x e 25x pra tentar buscar uma vela maior. Vamos ver se ele vai continuar nessa sequência de vela positiva. Se ele continuar, a gente vai tentar aproveitar da melhor forma. Mais uma negativa, né? Tem problema não. A gente vai fazer entradas de novo aqui, 35,80, pra tentar buscar um 3x. E a outra aqui de 20 reais pra tentar buscar uma vela rosa. Ó, então eu já passei pra você ficar o menor tempo possível no avieito. Eu já passei pra você ter gestão de banca. Já passei pra você, basicamente, sacar os seus lucros e trazer pro mundo real. Já passei controle emocional. E agora eu vou passar a última dica aqui pra gente. Basicamente é você fazer aportes, galera. Você precisa fazer aportes também. O aporte, o que seria aporte? É você pegar e ficar colocando ali, basicamente, pra você aumentar o seu capital. Beleza? E eu faço isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu pego ali algo que não vai me fazer falta e coloco pra aumentar o meu capital pra eu conseguir ter um gerenciamento um pouco maior e conseguir obter entradas um pouco maiores também pra, por fim, a gente consiga fazer um trabalho melhor. Beleza? Mas lembrando, jogue com responsabilidade. Jamais coloque algo que você não possa perder. Essas 5 dicas aqui eu sei que vão ajudar bastante pessoas e você também pode estar ajudando deixando o like. E você deixando o like nesse vídeo, você vai fazer com que ele tenha mais alcance e atinja mais pessoas. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal se não for inscrito e também não esqueça de deixar o seu comentário aqui qual dica você mais gostou. E se você tiver uma dica diferente, deixa aqui o importante é a gente poder ajudar diversas pessoas aí. Beleza, galera? Se inscreve no nosso canal se não for inscrito, deixa o like, deixa o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Grande abraço e fui. Fica com Deus.